Estamos de volta para agradecer a presença do Valdívia. Tu não acha que o Valdívia está meio cheiroso hoje? Pois é, está com um boticário no corpo. Ah, ele sabe! Quase, já sabes. E no dia das mães, como é o nome da mamãe mesmo? Dinair. Dona Dinair, pode passar contigo, que era um desconto especial. Eu sou o Valdívia do Corrado, tenho um relógio de diamantes. Está levando um quente biscoito Zezé. Estamos da torcida por ti sempre. Você tem que olhar para a câmera 3 para mandar beijos, como a gente faz todos os dias para quem está em casa. Beijo, minhas fãs lindas. As poucas pequenas.